Oi gente, hoje eu vim aqui falar de uma coisa muito importante com vocês. Para você que decidiu aproveitar esse período da quarentena para organizar a sua vida, a sua casa e os seus armários, eu tenho um recado muito importante para você. Durante o processo de organização, tem uma primeira etapa que é essencial. A etapa da seleção dos objetos ou das roupas. Nessa etapa, nós precisamos distinguir dois conceitos muito diferentes, o destralhar e o desapegar. No destralhar, o próprio nome já diz, tralhas, vendi coisas, conjuntos de coisas inúteis que estão ali guardadas, pegando poeira, ocupando espaço nos nossos armários, nas nossas casas. Durante esse processo de destralhamento, a situação é um pouquinho mais fácil, porque você não tem uma ligação emotiva muito forte com esses objetos ou com essas roupas. A ligação, ela fica mais a nível racional, ou seja, quanto eu gastei neste objeto, quanto que eu paguei nessa roupa. E ali fica um raciocínio realmente mais frio, não tem uma ligação emotiva. Já no desapego, significa que você tem um apego emocional com aquele objeto ou com aquela roupa. Significa que aquele objeto ou aquela roupa, ela traz recordações importantes de pessoas, momentos, datas especiais na sua vida. Este momento é um momento talvez um pouquinho mais difícil na hora de fazer a seleção. Mas, durante toda a semana, eu preparei vídeos para vocês, onde eu vou dar dicas e tarefas para você aprender a se desapegar com muita tranquilidade. Para você aprender a raciocinar, realmente, colocar ali tudo no nível mais racional, para você encontrar soluções na hora de organizar a sua casa e seu armário. Você vai ver, você vai achar, você vai encontrar muito espaço dentro da sua casa e vai deixar, olha, espaço para as boas energias e para a prosperidade entrar na sua casa. Uma casa organizada é uma casa cheia de harmonia e tudo funciona muito bem quando a casa está organizada. Então, fiquem comigo, durante toda a semana, eu vou trazer vídeos com dicas e anotem todas as dicas e sigam as tarefas, porque depois, no final da semana, eu tenho uma surpresa para vocês. Um beijo e até a próxima! Gente, hoje é segunda-feira, é um ótimo dia para a gente começar a fazer a organização aí em casa. Pegue a caneta e papel, que eu já vou começar agora, sem perder tempo, já vou começar a te passar todas as dicas. Cinco dicas para você, olha, começar a entrar aqui, olha, na atmosfera, começar a entrar no clima da organização. Vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa para colocar as coisas em dia sim. Então, vamos lá. Primeira dica, qual é o ambiente que mais te atrapalha no seu dia a dia por causa da desorganização? Qual é a sua prioridade? Por onde você quer começar? Então, anota aí essa pergunta, por onde eu vou começar? E você vai pensar, vai analisar aí na sua casa, qual é o ambiente ou o armário que mais está te incomodando ali por causa da desorganização. E aí, você vai determinar por onde você vai começar. Segunda dica, escolheu o ambiente? Já escolheu o armário por onde você quer começar? Então, pegue o telefone e faça muitas fotos. Muitas fotos, porque nós vamos precisar dessas fotos lá no final desse processo. Quando a gente chegar no final da semana e terminar a organização, nós vamos fazer o contraste, o antes e o depois. Como que estava e como que ficou no final desse processo. Então, faça muitas fotos. Abra as gavetas, abra as portas, faça fotos ali, olha, dos detalhes de cada parte desse armário ou desse ambiente. E reserve essas fotos. Terceira dica, prepare quatro vasilhas, sacolas, caixas ou cestos, aquilo que você tiver. Quatro nós vamos precisar. E em cada caixa, nós vamos colocar um bilhetinho escrito o nome. Cada caixa dessa aqui vai ter um nome. Uma vai ser o lixo, a outra vai ser consertos, a outra doações e a outra aquilo que eu amo, o que vai ficar comigo ainda na minha vida. Então, anotou? Lixo, conserto, doações e aquilo que eu amo. São quatro caixas ou sacolas ou cestos, aquilo que você tiver em casa, ok? Depois que você já fez todos esses três primeiros passos, nós vamos escolher, determinar o tempo que eu vou dedicar para este trabalho. Nós vamos cronometrar, porque é o tempo que você pode dedicar. Não sou eu que vou decidir o tempo para você. É você mesmo, de acordo com a sua rotina, é que vai escolher o tempo que você vai poder dedicar durante este trabalho. Quantos minutos? Quantas horas? Você vai poder dedicar 15 minutos? Então, faça 15 minutos. Você vai poder dedicar 40 minutos? Coloque ali no relógio, 40 minutos. E não pare enquanto não terminar esse tempo. É preciso ter foco. É preciso ficar ali, ó, concentrada naquilo que você está fazendo. Então, determine o seu tempo. Mesmo que seja pouco, mas determine aquele tempo e faça até o final daquele tempo o seu trabalho. Combinado? Depois que você já determinou o horário, né, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, e quanto tempo você vai dedicar àquele trabalho, agora, na hora de começar a trabalhar, é hora de escolher uma boa playlist. Porque o momento da organização deve ser um momento de descontração. Você deve transformar esse momento em um momento alegre e um momento agradável para você. Afinal de contas, você está fazendo um trabalho para você mesma, para o seu benefício. Então, transforme este momento no momento mais agradável da sua jornada. Coloque ali uma música bem alegre, uma música que você gosta. E aí, você vai trabalhar e vai ouvir a música e vai ficar tudo muito mais descontraído e mais leve. Gostaram dessas cinco dicas? Então, amanhã eu vou trazer mais dicas para vocês. Um beijo e até amanhã!